Mano, faço aquela rima que desmascara, calça rasgada, só pra combinar com outra cara Depois da batalha, cê se atrapalha, pagar de canalha, vai pegar o mic só, manda falha Na moral, o seu verso eu não engano, cê é Menezes, mas não é o meu mano Cê tá ligado, boneque, cê não manda rima, é desse jeito, causando sempre a chacina Fechou, eu te digo, não é só mano, quem é que quer ser seu amigo? Mano, na moral, eu chego assim, porque a rima é pesada, calça pra combinar com a ideia furada É, mas eu te mato com uma flecha, é calça rasgada, mas é só você que dá brecha É tipo assim, meu mano, cê é Menezes, ele parece um zumbi, eu te mato igual o Gênesis Pode matar até, igual Gênesis, desintentível, morre igual Nemezis Tá vendo mano, cê quer falar até disso, mano, Brown Cê vai tomar na cara, Brown, Brown, Brown Eu falei errado Aí meu mano, você é um bosta, eu prefiro não ter amigo do que levar facada nas costas, tá ligado É bem assim, é desse jeito, no freestyle, causando sempre seu fim Fechou, fechou, aí Então fechou, maluco, aqui é sem mistério, só que você é gordo, aprende uma katana pra ter um dano sério Vai vendo, mano, mas é o bode na fita, ele te irrita e acaba com a sua vida Ele é gordo, pode crer, mano, eu acho que o espelho tá mentindo pra você Foi uma sinclusão, ele é agro, ele é gordo, cê fala como se fosse magro Mano família, vamos pra votação aí Barulho pra quem gostou das imas dos Menezes e do Gold Barulho pras imas do Jasper e do Mate Jasper e Mate levou primeiro em rádio Nossa galera, pelo amor de Deus, vamos interagir aí, mano Caralho, cês tão aqui, mano, pra passar energia pra nós, mano Vamos aí, vamos interagir na votação aí, tudo na energia pros MC, certo? Solta o beat aí, Gil Porra, tá em clima de carnaval, velho, vamos fazer a festa, porra Cês é gordinho, né, na esperança de suta de pesa Mas quem perde é só a balança Mas calma, meu irmão, que eu represento aqui no clima A balança até chora quando você sobe em cima Quer falar de carnaval, que aqui cê balança Minha rima é maremoto, quando ela chega balança Tá vendo, mano? Por isso na pista dança Embateu esses otários, meses de hoje já cansa É desse jeito, sua rima não é bela Se o assunto é residente, vou em dois ou seis, eu sou a umbrella Cê não entende, não conhece, agora cê aperta o x Eu sou o outro parceiro, sou o tris Aê, pode... Eu também acho um moleque que não faz cara feia Você é um tris, deve ser por isso que todo mundo te odeia Você é um escroto, onde tá ao contrário que eu disse? Quando você é gordo, cê não pode falar de outro Aê, cê odeia o cara, né? Num improvisado, é foda Cê tem talento, sempre é invejado Mas tipo assim, meu mano, aqui é o argumento Cê falou de balança, traz MC bom pra fazer um balanceamento É balança, tipo peso, cê não é MC E ele não é MC, só porque é alto o MC Tá vendo, mano? Cê vai embora de Uber, não bota umbrella Porque hoje não tá chovendo hambúrguer Aê, moleque, eu faço conversa é bravo Esse assunto é crise, eu sou o Julio Sua rima não vale nem 32 centavos, cê tá ligado Agora eu quero ver sua rima, esse sem ato é o seu recado Aê Boa, sou o Julio, da hora, moleque Deve ser por isso que você tá bebendo no quesito rap Vai vendo Mano, na moral, eu chego assim Porque você é ruim, carça Pro, 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 pro Vamos lá, familiar Barulho pras rimas do Jasper ou do Matt Barulho pras rimas do Menezes e do Bold Menezes e Bold Mano Jasper ou em Matt Menezes e Bold É que tipo assim, tem poucas pessoas gritando muito, mano Muitas pessoas gritando pouco, é isso que tá acontecendo É isso aí, família E quem que é terceiro, é terceiro, não é, família? E quem que é terceiro, grito o quê? Sangue Ô, 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 ô Oh, ô, ô, ô E aí, moleque, você perde sua disputa igual Mano Menezes Hoje se afunda sua dupla igual ele afundou a seleção Tranquilão, quero ver meu parceiro se demonstra sua função Tem o terceiro round aqui, olha mano como eu volto no free Tá vendo que esse botão aqui cê não aperta beat de piano Veio pro terceiro e ainda bateu na mesma tecla Ele é o Chris, mas cê não é esperto Headshot cuzão, ele é o Chris e tiro certo É assim que a gente meta, mas cê é um bosta E quer fazer uma aposta que todo mundo no seu rap dá uma aposta E você perde essa disputa, tem sentido certo Só que cê tá mais pra suco de puta Eu chego assim porque você tem down Amor lá eu tô tranquilão, seu assunto é Chris Pede pro senhor Mar, do seu caixão que cê mole E depois dessa batalha, tá ligado mano na rima Cê não paga que é de canário Não é isso que cê falou Olha como sua cima aqui só foi complô Não entendeu? Te bate, cê corre igual o Flash É de Jax e Chris, essência de Gormaster Flash É suco de fruta né? O improvisado falou foda O senhor descolado É assim, é descolado aqui na roda Mas tá ligado que cê só incomoda Aí, fechou Eu sou o senhor descolado, mantenha a postura Eu vou te dar tiro e nem tenho uma arma incomodando minha cintura Vai ver no maluco, eu chego porque eu tenho desempenho Você não tá entendendo a batalha, só vem se eu falar português E aí família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imãs do Jaspion e do Martin Barulho pras imãs do Menezes e do Dolce Menezes e Dolce, próxima fase O que que é agora, Lucão?